Pessoal, esse aqui é o Quartzo transparente, conhecido como cristal de Quartzo. E além desse aqui, tem outras variações de Quartzo, como por exemplo, tem o Quartzo roxo, que é ametista, tem o Quartzo negro, tem o Quartzo azul, tem o Quartzo verde, tem o Quartzo rosa, tem o Quartzo morion, tem o Quartzo fumê, tem o Quartzo citrino, que é o amarelo, para você ver que as variações de Quartzo e cores são bastantes, e cada uma é mais bela do que a outra. E essa aqui é uma gema muito boa, que dá com certeza para uma boa lapidação. E aí E aí